Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos falar um pouco sobre o preço do Evangelho, você não pode perder esse debate Para debater um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, pastor Nerval Soares, pastor bem-vindo ao Antenados na Geral Bom dia André, para mim é uma bênção e um privilégio voltar a estar com você aqui Por esse assunto que a gente vai conversar com os colegas E certamente não vamos concluir nada e terminar nada Porque quando se fala de Bíblia e de Evangelho, isso aí jamais alguém esgota Obrigado pastor pela sua presença, também recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, Adriel Ambrose Adriel, meu amigão, bem-vindo É um prazer estar aqui mais uma vez, vamos debater esse assunto aí porque assim que é bom Tem preço Tem preço E é alto, vamos ver Também recebo ele que é pastor do Ministério Cartas-Vivas e também músico, Alexandre Pilar Bem-vindo querida Prazer estar aqui com você mais uma vez Sei que a gente vai ser edificado e cooperar com os telespectadores Acredito que esse é o nosso maior propósito Obrigado, também recebo ele que é pastor da Igreja da Terceira Igreja Batista em Rialengo Pastor Dilson Batista, pastor bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado André, que honra estar aqui novamente E tenho certeza que esse seminário vai ser pra aplaudir de pé Obrigado por essa presença, você pode também participar conosco Durante o debate a gente vai colocar na sua tela os contatos pra interagir com o Antenados na Geral E tem o Zap, todo mundo usa agora duas telas, você tá assistindo, tá no celular quase sempre Então anote o número aí do Antenados da Boas Novas, é o DDD 21 98079 2961 Mande aí um texto, uma foto ou até um vídeo com a sua contribuição, participação Ou pergunta aqui pro Antenados na Geral Quando a gente fala de preço de evangélico A nossa cabeça, nosso pensamento já é levado para países onde existe uma perseguição física Não apenas ideológica, porque eu acho que até em países livres já se tem uma perseguição ideológica Mas não chega aos fins de uma perseguição física de ir atrás e matar como talvez o mundo muçulmano O mundo árabe, o Oriente Médio e outros países talvez ali Mas antes da gente entrar nisso, que é o que é talvez o mais óbvio do debate Eu quero entender o seguinte, e países onde o cristianismo talvez seja a religião quase que Os Estados Unidos, por exemplo, é um país protestante O Brasil pode se falar que é católico, mas em termos práticos é um país evangélico Se você for ver o número de católicos praticantes e de evangélicos praticantes Os evangélicos praticantes são maioria do que os católicos É só de nasci, sou católico, mas nunca fui Então não é Se a gente fala de prática, os evangélicos são maioria no Brasil Então o Brasil, em termos de praticantes, é um país evangélico Então você tem tanta perseguição física, um pouco talvez ideológica Minha pergunta é, num país onde ele é totalmente aberto ao evangelho Totalmente, às vezes até a favor dele, com leis Enfim, se a gente for ver a parte institucional, em questões tributárias Onde a lei, talvez, de se expressar livremente Está muito a favor também da pregação do evangelho Onde está tudo a favor e o vento estará a favor da igreja e do evangelho Ainda se tem um preço a pagar, nesses países abertos ao evangelho e ao cristianismo Que preço existe ao evangelho? André, quando a gente fala em preço, quando a gente pensa em preço Na minha cabeça, pelo menos na minha cabeça Vem logo também a questão de valor Estão atrelados, né? Sim, você pensa em preço, naturalmente, isso tem a ver com valor Eu preferia, no meu entendimento Me perdoem aqueles que talvez não pensem assim Que ao invés de preço Mas que valor nós temos dado ao evangelho Isso independe, também no meu entendimento, simples e humilde De questão geográfica ou mesmo geopolítica Ok Como nós valorizamos o evangelho Há que se pensar no valor do evangelho Que valor o evangelho tem para mim? Não importa onde eu esteja Eu acho que isso aí dá panos para mangas Para a gente conversar e discutir bastante E eu quero, qual o valor talvez teria o evangelho? Porque às vezes em países, vamos lá Aí eu vou ter que trazer pessoas que são perseguidas pelo evangelho O valor para eles é a própria vida Então, são pessoas que, se sou evangélico, vai morrer E em países abertos, ou até favoráveis ao evangelho Já não é tanto assim Você falar ou deixar de falar, você não corre risco de vida E às vezes, enfim Até nem é julgado por isso se estiver fazendo alguma coisa errada Eu quero entender Vocês acham que se tem um preço, sim, a pagar Pelo valor que você dá para o evangelho em um país aberto Em um país favorável ao cristianismo? Quando se fala nisso, uma base que eu penso é assim A proposta do evangelho é uma contracultura É uma metanoia De alguma maneira, isso é uma oposição cultural O evangelho que a gente fala e proposto por Jesus Não é qualquer evangelho, é o evangelho do reino Então, quando você pensa em reino Você está pensando em uma nova ordem Uma outra autoridade Então, toda vez que você vem falar de uma nova ordem De uma outra autoridade e de uma outra cultura Você vai entrar em oposição à cultura vigente Mesmo ela sendo favorável Mesmo ela não importa Por exemplo, a gente está no Brasil Pensar no Brasil Vamos pensar no Brasil cultural Quando a gente olha o Brasil cultural A gente vai pensar em samba Em bebida Em malandragem Em corrupção Em desordem Se a gente analisar o perfil cultural Todo mundo tem um jeito de Um jeitinho Até o velho ditado que diz Uma maldição popular Não é nenhum ditado popular Uma maldição popular O velho jeitinho brasileiro Então, quando você olha para o reino Não tem jeitinho O reino não tem corrupção O reino A cultura do reino Ela é ajustada em Deus E nos princípios de Deus Quando a gente começa a pensar Nesse evangelho Que tem uma proposta cultural Uma autoridade estabelecida E princípios estabelecidos Em qualquer país do mundo Você vai entrar numa contracultura Eu estou pegando o Brasil como exemplo Porque eu sou brasileiro Mas se eu falar dos Estados Unidos Vamos pensar no capitalismo Vamos pensar num país Que você sabe bem disso Você não pode Igreja lá Você tem que encontrar um horário Porque eles têm prioridade Para qualquer coisa Então, no tempo livre Então, a pessoa tem que ter uma estratégia Domingo de manhã Você não pode ter culto lá E dependendo do horário da noite Você tem que começar mais ou menos Cinco Acabar às sete Porque todo mundo tem que vir embora Para trabalhar de novo Porque o capital gira Então E acho que vai mais além E vai mais além De se ter em pesquisa Pelo menos nos Estados Unidos De questão de sexualidade Sim, você vai entrar na contracultura 80% dos jovens cristãos Não é que fizeram sexo Tem uma vida sexual ativa Então você vê Caramba, como é que pode existir Esse tipo de pensamento Dentro de um Então o evangelho por si só Ele entra numa oposição Queira ou não Não tem jeito E aí o preço que se paga É o preço da oposição E essa oposição vai te levar A não ter uma unanimidade Certamente terão pessoas Que não vão te compreender Você será chamado De um monte de coisa E perder a vida também É perder amigos Perder simpatia de algumas pessoas Você vai ter De um lado perder a vida Aqui tu vai sair do teu grupinho Não tem jeito Do grupo do Zave Que a pessoa te chega Aí vai de um extremo ao outro Tem pessoas que perdem a vida De fato Existencial De fato Outros vão perdendo Ao longo da vida Algumas coisas Todos nós aqui Já perdemos algumas coisas No início da minha caminhada Eu perdi alguns amigos Porque eu tive que fazer opções Não teve jeito Você fala um pouco De quem perde e ganha também É um pouco É um pouco do pensamento Da cultura disso Adria Você também O que tu conhece sobre isso Em um país aberto Que tipo de preço Há de se pagar E depois claro A gente vai falar De países fechados E tudo mais Que já é mais óbvio Vou aqui colocar a leia Na fogueira É o seguinte O Brasil É fácil até a gente Mesmo sendo um país aberto Com maioria cristã Protestante É fácil a gente Encontrar um jeitinho brasileiro ali Para atrapalhar Essa liberdade Agora vamos para os países nórdicos Vamos para a Suécia Finlândia Dinamarca Que são países A Finlândia ainda é um país cristão ainda Mas a Suécia e a Dinamarca Não é um país de maioria cristã Mas lá A sociedade O que impera lá É a honestidade Para você ter uma ideia Os supermercados lá Não tem caixa Você mesmo passa na máquina E passa o teu cartão lá dentro E a maior honra De um ser humano É o nome dele E a honestidade dele Lá as crianças Têm aula no ar livre Nas praças E nenhuma criança é roubada Nenhuma criança Não, não é Ali eu sou cristão ali Qual é o meu dever Naquela sociedade Já que Os próprios costumes Daquele país São costumes Que se encaixam Num costume bíblico Aí eu vou Para um outro lado Todos os direitos nossos Também nos dá deveres A gente viver Numa sociedade Que está ao nosso favor Não quer dizer Que a gente não tem um preço A pagar Pelo contrário Eu acho que o preço Pode ser até maior Do que aqueles Que ainda estão Em lugares que são perseguidos Eu fui missionário Em Moçambique Por quatro anos e meio Eu fui com onze anos Lá, sei lá Com dezesseis e pouco Lá Não é um país De perseguição cristã Como no Oriente Médio Mas não é fácil Como aqui no Brasil Porque eles olham Para uma igreja E acham que a igreja É um lugar onde Se pode ter dinheiro Onde se pode taxar mais Onde pega no pé Porque são estrangeiros Se for estrangeiro A gente vai conseguir Arrancar dinheiro deles Vamos dificultar Para construir igreja Vamos dificultar Para ter o documento Para viver aqui Então a tua vida Você tem ali No teu cangote Alguém que está Te controlando Olha, toma cuidado O que você vai fazer Porque se você fizer errado Você vai ser cobrado Você tem direitos Mas você também tem deveres Já num país Como a Suécia Ou até no Brasil Poxa, um cristão Ele pode ser candidato A deputado federal A governador A prefeito Um cristão Ele pode ser empresário Ele pode Então as coisas São fáceis E isso A gente lembra Muito dos nossos direitos Mas cresce Dos nossos deveres E a gente Acaba caindo Em pegadinhas Coisas que muitas vezes Não são ilícitas Mas não é Apropriado Porque vai gerar Um Mal entendimento As pessoas podem ver De forma Errada Eu posso dar um exemplo aqui Eu não vou citar nomes aqui Mas o mercado Da música gospel Gera milhões Aliás As pesquisas dizem Que é o mercado Que mais dá lucro Porque os cristãos Não querem Comprar o CD original E isso gera muito dinheiro Então as gravadoras seculares Estão trazendo Os cantores evangélicos Lá pra dentro Eu não vejo problema nenhum Um cantor evangélico Cobrar cachê Não vejo Porque eu vejo Que ele tem que Tem que pagar Suas contas Tem que pagar a viagem Tem que pagar a estrutura Do local que ele foi Da mesma forma Que eu não vejo errado Um pregador Que tem um ministério sério Ter uma ajuda de custo Eu não vejo problema nenhum Agora você vê muitos cantores aí Esbanjando Tudo bem Deus te abençoou Você pode ter um bom carro Você pode viajar Dar uma boa escola Para os seus filhos Agora você vê a gente aí Fazendo coisas absurdas Em que Só se olha para o direito Mas se esquece dos deveres E o pior A igreja Absorve isso Com uma coisa Certa Tem um grande cantor Que tem um programa Há pouco tempo E eu fui um pouco crítico a ele Para quê? No meu Facebook Tem quase 5 mil pessoas Eu diria que 60% Venham contra mim Mas é uma coisa óbvia Como um mais um é dois Eu não estava criticando Aquele cantor Por ele ter uma boa vida Mas pelo exagero De ele esquecer Que ele tem deveres Perante a sociedade E principalmente Perante o reino Perante o reino E a própria igreja Por ter essa liberdade Se esquece Que ela tem que ter Que tudo é Tudo convém Mas nem tudo é lícito Meu Deus Deixa eu ir para um break Daqui a pouco A gente volta com tudo Vamos falar um pouco Sobre isso Se tem uma cultura evangélica Também Talvez que é diferente Da cultura do reino Que é diferente Da cultura do Brasil É interessante isso Em vez de a gente Ter cultura do reino A gente faz a nossa própria Cultura também E vamos falar O que está certo O que está errado E que preço há de se pagar Por tudo isso Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Montenados Volta já já Segundo bloco Do antenados Na geral Estamos falando um pouco Sobre Preço do evangelho É um preço a se pagar Em países Enfim Somos abertos ao cristianismo Que nem o Brasil Estados Unidos Países que até são favoráveis Ao cristianismo Como o país protestante Que é os Estados Unidos da América O que você pensa sobre isso Bom, eu queria inicialmente Concordar com o pastor Nerval Na questão da palavra valor Porque quando eu falo em preço Quando eu tenho uma ideia De perseguição Eu tenho atrelado a isso A questão do valor Sim, perfeito Por exemplo Se eu dou valor a alguma coisa Não quero perder aquela coisa Eu coloco meu carro no seguro Porque ele tem valor para mim Eu preciso dele Eu o tenho em autoestima Ele faz parte da minha vida Então por isso Para que eu não seja perseguido Por algum ladrão Alguma coisa assim Eu mantenho ele no seguro Ele me é valioso Mas se ele não fosse valioso Talvez eu não estivesse tão preocupado Com qualquer tipo de perseguição Então em relação A questão de preço Que nós estamos falando aqui O que me preocupa É que esse debate aqui Está sendo importante Para os nossos telespectadores Porque nós precisamos Desmistificar um pouco Essa palavra Nos aprofundando muito Na questão do preço Porque hoje Quando se fala Preço do evangelho Na cabeça da maioria E pelo menos Essa é a minha opinião Na cabeça da maioria Vem cachê Preço Por exemplo Eu soube agora De um pregador famoso Que a gente não vai falar O nome dele aqui Mas que foi pregar Numa cidade Do interior do Brasil Agora no mês passado E cobrou 120 mil reais Para pregar uma hora Ele foi lá na cidade Com avião Com hotel E o cachê dele Era 120 mil reais Então Que preço é esse Que as pessoas Precisam cobrar Para cantar O pastor aqui falou Que ele é a favor Do cachê Ele é a favor Da venda A gente não está Não, a gente não está Discutindo isso Agora André 120 mil reais Para pregar uma hora Sinceramente É um desrespeito A população brasileira É um desrespeito Aos evangélicos Então Quando se fala De preço Me vem a ideia De que as pessoas Estão pensando Em cachê O que nós estamos Querendo falar aqui É do preço Do preço mesmo Aquele preço Que os países lá fora Estão Estão Os cristãos Estão pagando O que eu vou sofrer Para ser coerente Com o que eu falo Que eu prego Então André Então o que eu quero Colocar aqui Para fechar Essa participação Aqui É em relação A isso Por exemplo Nós hoje Estamos sendo perseguidos Não como lá fora Nós estamos sendo Perseguidos Pela acomodação Isso Esse é um perigo Muito maior Pela frieza espiritual Olha só Eu gosto Eu gosto Eu gosto De usar um exemplo Eu gosto De usar um exemplo Eu sou Você pensa por mim mesmo O nosso quadro Como cristãos Hoje no Brasil É sério Por quê? Porque eu entendo Que nós A igreja É o navio E o mundo É o mar Então qual é o perigo Nosso hoje? É que o mar Está entrando Dentro do navio A qualquer tempo Se a gente não Acordar Esse navio Corre um risco Sério De ter muitas avarias Então nós temos Que ter esse cuidado Uma das preocupações De Paulo Em todas as cartas dele Foi a condução Da doutrina Da sã doutrina E eu gosto muito De um conselho De Paulo para Timóteo Que ele diz assim Paulo Ou Timóteo Chegaram um dia Onde as pessoas Serão comichão Nos ouvidos Terão uma perturbação Ao ouvir a sã doutrina O evangelho Tem uma doutrina E essa doutrina Está ataviada A cultura do reino Então quando a gente Fala por exemplo Da Europa Eu tenho um amigo Que estiveram na Alemanha Agora Quando a gente fala Do Brasil A gente vai ver Que em todos Esses estágios E dá para ver Que é um ciclo É um ciclo A gente vai falar Brasil não sei o que Se a gente fala De Alemanha Áustria Por ali O evangelho ali Era os pregadores Que nós temos Como teólogos hoje Era a Suécia Era a Inglaterra Era a Suécia Era a Alemanha Eram os grandes teólogos Que hoje não tem nada lá E o que é muito interessante Que nesse delay De tempo Quando você chega Na Alemanha Mais ou menos No período Pré-Hitler Você tinha um povo Fervoroso E hoje Muita frieza espiritual Que você encontra Na Europa É fruto de uma decepção Com o evangelho Distorcido E hoje O que acontece Quando você encontra A decepção Com o evangelho Distorcido As pessoas crescem Na cultura secular Que é fundamentada No orgulho E no humanismo Então você vai Para a Europa Você vai encontrar Um povo muito orgulhoso No seu orgulho Encontram a sua justiça E nessa justiça Eles entram na ética Que a gente estava até Eu estava ouvindo Vocês falam ali fora Isso tudo Vem suprimir O evangelho Da cruz Então eu me preocupo Muito com o Brasil Porque nesse momento Nós estamos vivendo Um momento De uma bagunça teológica A verdade é essa Em muitos aspectos Longe da sã doutrina É por isso que o apóstolo Paulo Defendeu a sã doutrina Então Eu temo por isso Porque a tendência É criar um exército Decepcionados E esses exércitos decepcionados Vão crescer Na sua justiça própria E eles vão querer Na sua justiça E no seu orgulho Dizer Eu não preciso do evangelho Para viver uma vida íntegra Porque os representantes Que eu encontro Não tem integridade Naquilo que falam E do que vivem E daquilo que vivem Eu temo Por um delay De aproximadamente 60 anos Mas é profético Porque Paulo já temia Por isso E por isso ele preocupava Com o verdadeiro evangelho Que é uma contracultura Que tem uma cruz Que tem um preço E que precisa ser sadio E nessa saúde Eu me preocupo Pastor Não é com o cara Que cobra 120 mil Mas com o povo Que paga isso Então se há prostituição Porque se tem alguém Que cobra Tem alguém que paga Exatamente Eu costumo dizer Com todo respeito Eu vou falar Aqui na TV Eu vou falar Aqui na TV Eu sou o pastor Eu não quero escandalizar ninguém Mas eu diria o seguinte Existem muitas igrejas Hoje que são Prostíbulos Sustentados por cafetãs Que trazem prazer Com esses prostitutos Que cobram 120 mil reais Para fazer alguma coisa É uma grande Prostituição Há também aqueles Que tem prazer nisso E não tem comprometimento nisso Nós precisamos Sabe Aproveitar de um programa Desse e dizer Eu tenho certeza Que existem milhares De pastores aí Tão inconformados E eu creio Que a maioria É inconformada E nós precisamos Trazer essa saúde No altar Porque se há quem cobre Há quem pague E não apenas isso Quem cobre Há quem paga Há quem sustente isso E não assistiu A pregação dessa Está todo mundo equivocado Então cara Se existe uma contracultura Hoje Se existe um preço a pagar É ir de encontro A isso A gente não pode Se conformar com isso Eu estou contigo Estou com o senhor também Não há nenhum problema No pregador A bíblia fala Que o obreiro É digno do seu salário Mas a gente precisa Ter um senso de justiça A gente está numa nação Gente Vivendo um problema Monetário Político Social Ético Moral E nós não podemos Estar de acordo com isso Então pelo amor de Deus Um salário mínimo É 800 reais De um trabalhador Que fica uma jornada De trabalho De 44 horas semanais Mínima Para ganhar no final do mês Olha lá 900 pratos É justo Olha a minha consciência Eu cobrar 120 mil reais É justo eu pagar por isso Até com os membros Que estão ali Trabalhador Coitado Que está ali ralando A gente precisa ter Um senso de justiça E entra um pouco Aquilo que o pastor Neval Levantou no começo Se o valor que o cara dá É só monetário Está perdido Porque tem muito isso Às vezes o valor É só monetário Porque quando eu falo De preço aqui Como falou o próprio Pastor Adilson A última coisa Que eu estou tocando Quando eu falo preço É em questões monetárias Estou falando de vida mesmo De sacrifício próprio Essa questão do valor Como o pastor Adilson Colocou aqui De pagar Cobrar Pagar Na realidade Infelizmente Não está se valorizando O evangelho Quem o faz Está se valorizando Perfeito Então ele se dá A um determinado preço Exatamente Então olha Eu valho tanto Eu vou na sua igreja Dê o meu testemunho Eu li uma frase ontem Então Me perdoe se eu peguei pesado Me perdoe Infelizmente é pesado Mas eu acho que tem coisas Que você tem que Estão se valorizando E não valorizando o evangelho Porque assim Não estão valorizando o evangelho Mas estão se valorizando É o que o pastor colocou aqui Infelizmente Essa bagunça teológica Que nós vivemos aí É a prática Muito clara e evidente De uma teologia pragmática Onde vale O que dá certo Em detrimento Daquilo que é certo O que faz mais fama Não importa o que seja certo Deu certo É isso que eu quero fazer Deu certo Está certo para eles Para eles Então esse é o valor Que eles dão Então em função do valor Que se dá A esse tipo de pensamento Naturalmente Cobra-se o preço Do que vier na telha É o lei da oferta Procura Quando tem gente procurando Vamos pagar E infelizmente Funciona mais ou menos assim Porque funciona como É a lei do mercado Você de valores André André Infelizmente Se você me permite Deixa eu só levantar Mais uma lembra Se eu levantar a bola O senhor corta já agora Não, não Que acho que é justamente assim Que pode ser um problema Aquele que nós estamos falando Aqui desde o início mesmo Talvez o preço O valor Mas o preço Que tem que se pagar Talvez no país aberto Às vezes seja Bem maior Isso E com consequências Bem mais devastadoras Do que aqueles que sofrem Uma perseguição Por exemplo No mundo árabe Que o cara tem que ficar Até escondido Pelo seguinte E a gente está falando Um pouco A pessoa quando ela é perseguida Ou passa fome Pelo evangelho Ela tem consciência E faz isso conscientemente E entende Que Deus está com ela Quando a gente vive Num país onde Os ventos estão a favores A gente já tem a visão Não, a gente tem a visão contrária Perseguição Fome E risco de morte Não vem de Deus Porque Deus me fez Para vencer Então quando a gente entra A gente entra em uma cultura Não é nem só do mundo E nem do reino Mas é uma cultura própria nossa Que é contrária À cultura do reino Para mim isso Aí fica perigoso Porque a gente está começando A pagar um preço E perder o preço Que foi pago A visão A base não está em nós Está naquilo que foi feito Meu Deus O preço foi pago por ele A base não está em mim O exemplo não sou eu É Cristo Então temos que pegar O exemplo que vem dele Cara, eu li uma matéria Da BBC de Londres Da estratégia De uma grande igreja Da Wilson E eu não quero ficar Entrando na discussão aqui Mas eu achei impressionante A base estratégica dos caras Topo todo Entretenimento Eu não consigo ver o evangelho Com base Ou uma estratégia De entretenimento Eu acho que o entretenimento Até acontece Mas a base não é essa A base não pode ser essa Eu não estou dizendo Que a gente não possa ter isso Como estratégia A gente não pode ter isso Como base A base não pode ser isso Tem que ser uma cultura de reino Uma cultura missiológica Uma cultura, sabe De cruz Uma cultura de reino As nossas bases Não podem ser negociadas Deixa eu ir para o rápido break Depois a gente volta Para o senhor E o senhor Escuta Mas a bola Para o senhor cortar E terminar Eu vi uma Ele postou até ontem No Twitter Uma frase que eu achei sensacional E tem muito a ver Daquilo que a gente está falando Testemunho não é sinônimo De autobiografia Quando estamos realmente Testemunhando Não falamos de nós mesmos Mas de Cristo Muito boa essa frase Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta Terceiro bloco do Antenados Falando sobre Qual é o preço do Evangelho E aí é muito interessante Vou mostrar para vocês agora O trailer do filme Deus não está morto 2 Que tem tudo a ver Com o tema que a gente está falando Em um país onde tudo é favorável Um país cristão Como os Estados Unidos Ou outros países Existe-se um preço A pagar para o Evangelho O filme Deus não está morto 2 Estrela é dia 7 de abril Em todos os cinemas E ele fala exatamente Sobre isso Veja só o trailer Pessoas se esqueceram Que o direito humano Mais básico de todos É o direito à crença Os criadores de Deus Não estavam Preguem E se ele não preguem Nenhuma oração Nenhum momento de silêncio Nada Eles negaram a existência de Deus Pense nas outras crianças Por aí Sujeitas ao seu sistema De crenças repressoras E se nos sentarmos E não fizermos nada A pensão que estamos sentindo hoje Se transformará em perseguição Amanhã Ou em guerra Agora querem silenciar a mensagem dele O que torna a não-violência Tão radical É o comprometimento inabalável Com uma abordagem não-violeta Não é mais ou menos O que Cristo quis dizer Quando falou pra gente Amar nossos inimigos? É Já te disseram Ame o próximo E odeie seu inimigo Mas eu digo a você Ame seus inimigos E ore por aqueles Que te perseguem Um aluno mandou Uma mensagem de texto Para os pais Isso aconteceu? Se estiver me perguntando Se eu respondi A pergunta de um aluno Sim E sua resposta Incorporou as palavras de Jesus No que estava pensando, Grace? Os Dawley estão pedindo sua demissão E a revogação da sua licença Para mencionar Como podemos levar isso adiante Sem termos sangue nas mãos? Deixemos isso com a união Pela liberdade civil Provaremos de uma vez por todas Que Deus está morto Vamos ao caso Dawley versus Wesley O Sr. Kane vai insistir Que a fé não está em julgamento aqui Mas é exatamente O que está em julgamento Está tentando provar Que Jesus Cristo existiu? Isso é ridículo Odeio o que pessoas Como sua cliente representam E o que fazem A nossa sociedade O Sr. está preso Essas pessoas Estão tentando te destruir Todo mundo disse Para eu ficar fora de Deus O que o seu coração Está dizendo para fazer Eu prefiro ficar do lado de Deus E ser julgada pelo mundo Do que ficar do lado do mundo E ser julgada por Deus Não vou ter medo De pronunciar o nome de Jesus De novo Deus não está morto Certamente está vivo Ele está vivendo no interior Rorando como um lixo O Deus não está morto Ele está morto Ele está morto Ele está vivendo no interior Rorando como um lixo E vamos insistir Que o direito dos cristãos A crença Está subordinado Aos outros direitos Então ele não é um direito Sr. Endley Estás excedendo Vou acusar Me desacato Eu aceito a acusação Porque não tenho nada Além de desprezo Por esse procedimento Deus não está morto 2 Abril no cinema Para mais informações Você pode entrar no site E ver onde está Se está na sua cidade Dia 7 de abril Em cinemas de todo o Brasil Não tem tudo a ver Do que a gente está falando Nesse debate A gente está falando o seguinte Existe talvez Pela primeira vez Porque os Estados Unidos Também já é um país Que a gente fala 50 anos na frente Culturalmente Em várias outras situações Mas é um novo tipo De perseguição Não é mais aquela Perseguição física Vamos matar Vamos acabar E tudo É uma perseguição Ideológica No sentido de Descredibilizar a Bíblia Falando que ela é inadequada Para a sociedade Que a gente vive hoje E ela é contra os direitos Básicos de livre expressão Então eu não posso Ir para uma rede de televisão Que é uma concessão pública E falar que homossexuais Que uma pessoa que trai a mulher E vive com outras mulheres Que todo mundo vai para o inferno Se continuarem assim Por quê? Porque é errado Eu estou ofendendo As outras pessoas E elas também têm Os direitos dela E vira-se uma perseguição Agora ideológica Que é o que a gente está vivendo Até no Brasil Um pouco isso São intolerantes A Bíblia é intolerante De alguma forma Depois de um tempo É um ciclo Nada fica parado Vai se criar Algum tipo de conflito E é o conflito Talvez que vocês entendam Que a gente vive hoje Pelo menos no Brasil Anderlai É risco de vida Agora é risco de Do pensamento mesmo Nosso De acreditar Que aquilo que a Bíblia diz É verdade E continua sendo Independente dos direitos Que nós temos hoje É uma contracultura Podia lembrar Que isso também É fruto da teologia Da prosperidade Sequelas Eu sempre digo Que o abuso Gera decepção A decepção Gera distorção Então a gente Pensando nos Estados Unidos Você vê que hoje A gente tem Toda uma sociedade Pensante Que é berço cristão E muitos deles Têm um histórico De decepção Com aquele abuso Que foi cometido lá atrás Então eu volto A minha preocupação Por que eu estou te falando isso? Porque hoje Eu já encontro Muitos jovens Desenvolvendo uma teologia De 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 negociação Com algumas coisas Negociação com bebida Negociação com sexo Antes do casamento Negociação Com um monte de liberdade Então assim Eu temo Porque isso é uma escadinha É um babismo Chamando o outro Hoje a gente tem Uma sociedade americana O que eles estão Querendo dizer? Eles estão Refletindo Uma distorção Que aconteceu lá atrás Pastor Isso aí É fruto de uma sociedade Hoje chamada De pós-moderna Não é mesmo? Onde tudo é relativo Sim Então Para a sociedade atual Não existem mais absolutos Tudo é relativo Então você pode Conciliar Entre aspas A questão de uma vida mundana Com a sua vida espiritual Não, Deus não tem que se envolver nisso Então posso ter uma vida promíscua Mas domingo estou na igreja Então está tudo certo E não é por aí Por isso que nós Desvalorizamos o evangelho Ainda que muitas vezes Nos avaliemos Nos colocando lá em cima Achando que temos Nós Temos um preço muito alto Quando o evangelho Para nós Não tem quase nenhum valor Nós desvalorizamos o evangelho Você leu aí uma expressão A respeito de testemunho Que testemunho é Sinônimo de autobiografia E você elogiou a expressão E tudo mais Há também que se pensar Nessa questão do testemunho Muitas vezes A gente ouve E vê as pessoas Dando e fazendo questão Até de dar o seu testemunho Nós não somos chamados No meu entendimento Para darmos o nosso testemunho Não é autobiografia Nós somos chamados Para sermos testemunhas de Cristo Exatamente E não para dar o nosso testemunho O testemunho do homem Por mais bonito que seja Ainda que leve o homem Quem ouve Quem vê as lágrimas E edifique a vida de alguém Graças a Deus por isso Mas o testemunho do homem Não salva o outro homem Só Cristo salva Só Cristo salva E não testemunho de ninguém Uma coisa que Eu também me chamo a atenção É que Jesus disse Quem comigo não ajunta Espalha Então à medida em que Nós como cristãos Não estamos ajuntando corretamente Nós próprios Acabamos espalhando Você quer ver Por exemplo A minha igreja É uma igreja simples Modesta E aí o que acontece Tem lá um rapaz Líder de louvor Uma benção Um pastor do bairro De uma outra denominação Convidou o meu líder de louvor Para ganhar dois salários mínimos Na igreja dele Você imagina só a situação Constrangedora para mim Porque a igreja humilde Que não tem como arcar isso E o outro ofereceu Então por exemplo Eu fui apoiar um trabalho agora Na ilha de Itacurusá O pastor está lá vendendo cloro Para sobreviver Como missionário local Está lá com uma igrejinha Lá na ilha Com maior dificuldade Vendendo cloro De porta em porta Para tentar sobreviver Como pregador do evangelho Naquele lugar E a luta está cada dia maior Por quê? Porque montaram uma igreja Grande do outro lado da ilha E aí o pregador lá Está falando para todo mundo Do bairro Dizendo o seguinte Onde você acha que Deus está Aqui Ou naquele lugarzinho lá Que o pastor ora, ora, ora E nada acontece Está vendo? Então de perseguidos Nós estamos virando perseguidores Dos próprios crentes Dos próprios crentes Você começa a ficar falando Mas vem cá Ele ali Ele diz que é de Deus Mas a gente bota palavras Na boca de Deus Entendeu? Então a gente começa a falar Em nome de Deus Aquilo que Deus não está falando Nós estamos fazendo isso Nós estamos vivendo isso Qual é o preço Que nós estamos pagando É esse Se você O pastor falou ali Se hoje Se hoje Eu pregar um evangelho sadio Pleno A igreja Tem dificuldade De crescer Mas se você For para o lado ali Que o camarada Por exemplo Eu conheço um Não vou citar o nome Do Terrível aqui Não vou nem dizer Abençoado Porque não é Mas olha só Ele prega na igreja dele Não importa De onde venha o dinheiro Se vier Eu vou orar E toda maldição Será quebrada E ele será transformado Em benção Para a nossa igreja Resultado Queria fazer um show Próximo Num local Numa praça Trouxe medalhões Lá E quem bancou Tudo aquilo Foi o tráfico Ele falou Não para mim Não tem problema Não é só orar E a gente abençoa Meu Deus Está vendo como é Que nós estamos vivendo E aí aqueles pastores sérios Que pregam a palavra séria A gente tem dificuldade De crescer Porque paga o preço Nós estamos pagando um preço Aqui no Brasil Onde a gente não tem perseguição ideológica Mas às vezes nós estamos perseguição Dentro do próprio Sabe qual o problema é esse de pagar o preço É que a gente acha que pagar preço É só ser perseguido Ah como eu não sou perseguido no Brasil Então eu já paguei o preço Eu estou pagando o preço Não é Pagar o preço É viver o reino de Deus Independente se estão te perseguindo Ou você acha que não Pagar o preço É Não vou aceitar esse dinheiro Porque isso aqui não é legal Pagar o preço É Eu preciso me sustentar Então eu vou cobrar um cachê Uma ajuda de custo Mas daqui eu não vou passar Porque eu acho que não é justo Com a igreja Com os irmãos Com o pastor E com o evangelho que eu sirvo Isso aconteceu comigo Por exemplo Aconteceu comigo O chefe lá da área Perguntou O que eu precisava na igreja Ele perguntou Você imagina Eu vou chegar para ele Não Eu estou fazendo uma obra Estou precisando comprar um novo data show Imagina Eu vou falar isso Mas de jeito nenhum Eu falei Não, não estou precisando de nada não Está tudo tranquilo Está tudo bem Imagina Então nem os membros da igreja sabem O cara me chamou Está precisando de que lá na igreja Não estou precisando de nada Graças a Deus Está tudo bem Pronto Está vendo Às vezes essa perseguição É uma perseguição mais Vamos dizer assim Perigosa do que Chega um pastor Vem aqui Se tu falar que tu ama a Deus Eu te mato Eu amo Sou pastor Amo Ah não Eu tenho dinheiro É um pouco mais sutil Não é pastor Nerval Talvez o que a gente vive hoje É um ataque Minado Estamos minando Na verdade Tudo é muito dissimulado E infelizmente Nós temos muitos crentes Ainda que você tenha Dito no início Que nós hoje Somos A maioria Praticantes Eu não me arriscaria André A dizer praticantes Porque infelizmente Já ouvi um pastor Falar que hoje Somos 50 milhões De evangélicos no Brasil Será que realmente Somos todos praticantes? Não temos aí Um percentual muito maior De crentes nominais Porque No último censo Saiu dos evangélicos Não praticantes Eu não lembro o valor Não, não Eu digo maior Porque assim Qual é a outra religião? É católica A prática dela Entre as pessoas É muito pequena Mesmo Então por mais que É a religião A religião mais praticada No Brasil É a cristã evangélica Isso aí é E não é de agora não Gente É de ver o número De igrejas católicas Para uma igreja católica No Brasil Existem pelo menos 100 evangélicos Isso não é mentira não Domingo à tarde A gente vê isso Todo mundo para a igreja Então assim Se tem prática Agora Que é uma realidade E o valor do evangelho Nisso aí Nós estamos falando Sobre valor Sobre preço Não é mesmo? Será que realmente Se nós 50 milhões Como já ouvi recentemente De evangelhos no Brasil Praticantes Gente fiel Gente leal Gente preocupada Com a sua doutrina Gente preocupada Em adorar a Deus Porque foi com esse propósito Que ele instituiu A sua igreja Para adorá-lo E a única tarefa É a pregação do evangelho Se nós realmente Tivéssemos consciência disso E fôssemos 50 milhões Que tivéssemos de fato Isso em termos práticos Não estaria A nossa sociedade Um pouquinho diferente De como está hoje Vamos para o rápido break Que eu quero voltar Exatamente para a gente Falar um pouco disso Até que ponto O evangelho O valor que a gente dá para ele Deve mudar socialmente Um país Foi muito interessante O Adriel colocou Num país que não tem evangélico Que é um país Top no mundo Que são pessoas corretas Não sendo evangélicas É só a ver com o evangelho A gente vai falar um pouco sobre E a gente também tem que lembrar Que o Brasil É assim Se tem uma pessoa desleal Em um país Tem Mas no Brasil Por exemplo O maior escândalo do mundo Democrático Aconteceu no Brasil Onde poucas pessoas Roubaram mais do que Centenas de pessoas No mundo inteiro A gente também tem que entender O tamanho da impiedade Que existe no Brasil Não só julgar Ah, estamos fazendo pouco Mas qual o tamanho da impiedade Então se não fosse Os evangelhos Onde é que a gente já está Em uma obra Que era para ser 2 bilhões E se tornou 22 bilhões E não está pronta Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Último bloco do Antenados Estamos falando um pouco Sobre qual o preço do evangelho Quando eu falo de preço Não é valor financeiro Até que ponto Nós abrimos mãos De certas coisas Para viver aquilo Que nós pregamos Ou que lemos Na Bíblia Sagrada Principalmente em um país Onde Se é fácil Ser um evangélico O Brasil teve um tempo Que não era Uma perseguição Física não Mas eu cresci Na Rua Sétima Nos Amazonas Eu cresci Com galera cantando Musiquinha de crente Não sei o que quente Lava roupa no sal quente E escrevia um Não sei o que Eu cresci com isso Às vezes as pessoas Que eu cresci hoje Hoje eu vou com elas Eu me respeito Pô André Parabéns Ora por mim Mudou-se Dentro da minha De 20 anos O conceito Do que O que um evangélico Representa Antes era uma minoriazinha Qualquer se tornou Pessoas respeitadas E tudo E a gente até falou Do medo de Quando se torna também Uma maioria De ser antítese Do que era Éramos oprimidos Agora nos tornamos Opressores Porque existe Uma naturalidade nisso Em maiorias Onde existe uma maioria É natural Que as leis Que vão passar Vão ser para beneficiar O que a gente pensa E a minoria Acha que isso É um De alguma maneira Algum tipo De perseguição Não Deixa de ser É aquilo O ponto de vista É a vista de um ponto Então a gente também Não tem como julgar tudo Mas a minha questão Vamos falar um pouco Até que ponto O número Os evangélicos Devem mudar A questão social De um país Estamos falando No Brasil 20 O pessoal fala 50 Para mim é 25% Então um quarto Da população É cristã É evangélica no Brasil E a gente fala assim Poxa, eu não vejo Tanta mudança Ou não Ou vemos Muita mudança A gente tem que entender Também o outro lado O número de evangélicos Mas o crescimento Da impiedade Que tem no Brasil O Brasil é um país Que a gente vê Uns negócios Que tu não vê Em nenhum outro lugar Do mundo A corrupção Política brasileira O pessoal fala assim Não se equipara Nem aos totalitarismos Que o cara é dono Do país Não se equipara Porque aqui É um absurdo Até para corroborar Aquilo que eu falei Eu vi o juiz Sérgio Moro Na última vez Falando sobre Sobre Uma obra Que eu acho que É de Abreu e Lima Que é uma questão De gás E de óleo Era para ser 2 bilhões Se tornou 22 bilhões E ela não está terminada Então para você entender Roubaram 10 vezes mais Do que o valor Que custava ela Isso em nenhum lugar Do mundo existe Só no Brasil Existe esse tipo de coisa Então assim Mudou muito Poxa, não mudou Mas qual o tamanho Da impiedade também Será que os 4, 5 milhões Sei lá quantos milhões De evangélicos 40 milhões De evangélicos 20 milhões De evangélicos Não freiam O Brasil já era Para estar no fundo Do poço E também não fossem Esses evangélicos André Nós temos aí Duas linhas Para pensar E o programa Está acabando A gente pode até Ser um Um desnobramento Futuro aí Olha só Primeiro lugar Eu vejo muitos Pastores que até Estão nos ouvindo Porque ele Pega aquele versículo E diz assim Olha só Jesus disse Onde tiver dois ou três Reunidos em meu nome Ali estarei eu Então a igreja dele Está desse tamanzinho Ele não evangeliza Ele não ora Ele não faz nada E ele se esconde Atrás desse versículo Para dizer que o negócio Está muito bom Paga o preço É, estou pagando o preço É assim mesmo Bom, tudo bem Esse é um lado Agora, tem o outro lado Dessa moeda Se nós Nós andamos aí E encontramos muita gente Dizendo assim O Brasil só não está pior Por causa da igreja É uma linha É uma linha Para se pensar Se não fosse os evangélicos Poderia estar pior Eu até entendo E respeito Agora Eu vou Num outro lado Desse mesmo ponto de vista Poderia estar muito melhor Se nós evangélicos Estivéssemos tendo Uma vida de oração Se a gente estivesse fazendo Se a gente estivesse fazendo Vigílias Como você lembra Daquele tempo Que a gente fazia Vigílias de oração A gente fazia Campanhas enormes De oração Hoje não A oração é movida Por campanha Campanha para quê? Campanha para o carro próprio Campanha para conquistar isso Campanha para conquistar aquilo Não é aquele tempo Da tua infância Quando a campanha Não era bem campanha Era a vida no altar mesmo Vou orar Para Deus abençoar essa nação Então hoje Hoje O Brasil está Ruim E eu não posso Me esquivar Da nossa responsabilidade Como crente Porque a igreja Está aqui para ser sal E sal Preserva Preserva o valor Sal E luz nas trevas Hoje Por exemplo Eu digo pelo meu bairro Realengo Onde eu sou pastor Há 30 anos atrás Nós tínhamos um número De evangélicos lá Hoje 30 anos depois Esse número de evangélicos aumentou 300% Lá em Realengo Em contrapartida A violência aumentou Mais de mil por cento No mesmo lugar Essa é a questão Está conseguindo avançar Essa é a minha preocupação Entendeu Você falou aí Qual o papel da igreja hoje Isso Você falou que Essa diferença A igreja Cresceu Quantos templos Temos hoje Nos nossos bairros Vários Às vezes Se muitos Se muitos não estão Muito cheios Mas sempre tem gente lá Será que realmente Todos que estão ali São convertidos Ou simplesmente Aderiram A um movimento Diferente A uma religião nova Até em termos culturais Também para se esconder E fugir um pouco Desse balaio confuso De tanta corrupção De tanta desonestidade Porque a violência Continua aumentando Então onde está a diferença Qual é o valor do evangelho Onde está realmente O valor que nós mesmo Enquanto igreja Enquanto crente Temos dado o evangelho E como está terminando No último bloco Eu acho que uma coisa importante Assim A palavra igreja Eclésia A etimologia dessa palavra É chamados para fora Infelizmente a igreja No Brasil cresceu Mas ela foi chamada Para dentro Ela constrói para si Para os impérios Não para o reino E dentro desses impérios As pessoas têm O seu entendimento Meio cativo Aquele sistema E elas não entendem Que Jesus nos chamou Para ser luz Para o mundo Para fazer diferença Nesse mundo Não pelo que falamos Mas pela verdade Que vivemos Então o evangelho No exemplo do próprio Jesus Ele não é um evangelho Dito ou falado Ele é encarnado O convite ao evangelho É encarná-lo É morrer para si mesmo Como João 3,30 diz Que ele cresça e diminua E que a partir disso Como Paulo diz Que a vida que eu vivo em mim Eu não vivo mais para mim mesmo Mas para aquele que me Eu fico desarmado com esse texto Porque eu acho Tenho vontade até de chorar Porque eu acho Que a gente tem condições Se esses 50 milhões Encarnassem o verbo Vivessem o verbo Seguissem o exemplo do verbo Certamente realengo Que eu sou de Bento Ribeiro Certamente realengo Marechal Bento Ribeiro Vila Militar Não sei O Rio de Janeiro O mundo O mundo Ao longo da história Não seria esse E eu preciso crer Eu não tenho uma visão Escatológica pessimista Porque a Bíblia diz Que a igreja é vitoriosa Eu digo uma coisa Eu espero que eu veja Que meus filhos vejam Mas eu acima de tudo Eu quero estar inserido Nessa igreja Que não vai se corromper E que vai vencer Tudo isso aí Então é meu Sabe Talvez seja a minha cooperação Nesse último bloco final Eu vejo também Muitos evangélicos Nós sabemos que Nós temos a nossa Vida terrena Mas o nosso espírito Não pertence a esse mundo Só que muitos cristãos Hoje no Brasil Vêm de forma separada Peraí Eu sei que tenho Meus deveres no terreno Mas meus deveres no terreno Não influenciam no espiritual O espiritual não foi no terreno Peraí Pelo contrário Pelo contrário Eu tenho minha cidadania terrena Como é que separa? Essa que é a minha pergunta Nós temos um Deus triuno Ele é três Mas ele é um Eu sou triuno também Eu tenho mente, espírito E corpo Mas eu também sou um Então aquele que eu sou na igreja Eu sou fora Eu conheço muitos cristãos Que Nas eleições Votaram em certo candidato Para presidente Ah, porque eu ia perder Bolsa disso Bolsa daquilo Mas minha irmã Você não sabe Que isso é uma falácia Você acha que mesmo Vai tirar Porque se tirar Ele vai perder Não vai tirar E votou Hoje está arrependido Alguns mudariam E outros não mudariam Ficam tangenciando Naquela coisa de E aí Mas por que você não mudaria? Não, porque fulano fez isso Ninguém fez isso Mas peraí Então você está dizendo que Se o país teve um momento de bênção Você está na glória a esse homem Não sente na roda dos escarnecedores A Bíblia diz isso E sentar na roda dos escarnecedores Não é só pecado não É dar glória A quem não tem glória Se um dia Se um dia o meu país Houve uma bênção Uma fatura no meu país Eu reconheço a glória do meu Deus Sobre aquele país E estão dando glória a homens Tem um versículo aqui Eu sei que está terminando Que eu queria ler É Romanos 5,3 Que diz o seguinte Mas também nos gloriamos Nas tribulações Então você que está aí Que perdeu talvez o emprego Que está arrependido De ter voltado em alguém Meu irmão Glorie-se na tribulação Sabe por quê? Porque nós sabemos Que a tribulação Produz perseverança E a perseverança Um caráter aprovado E o caráter aprovado Produz esperança Então eu acho que Esse tempo que nós estamos Vivendo hoje Tanto na igreja Que é perseguida Ou a igreja Que tem que pagar um preço E não paga Ou a igreja Que se arrependeu De não ter pagado o preço É de perseverar Porque essa perseverança Vai gerar esperança Sabe Até para passar para as coisas Eu não sei se vocês Concordam comigo Mas esse momento Que a gente vive Eu vejo jornal E tu fala crise política Eu não vejo como crise política É uma crise de caráter Do brasileiro Como um todo Que afeta tudo É uma crise de caráter Que o Brasil vive hoje Porque onde você vê Tudo está corrompido É um texto do Luiz Fernando Veríssimo Não é só na política Em tudo que é lugar Pode falar É um texto do Luiz Fernando Veríssimo Muito legal Lá na faculdade A gente leu Falando sobre isso Sobre um povo Há uma autoridade Que reflete O caráter do povo Sugere até que o pessoal leia A corrupção está intríncita Em todos nós Todo mundo quer levar vantagem Todo mundo Sabe É terrível E a gente enquanto igreja Infelizmente estamos inseridos nisso Nós somos pecadores Por isso que nós não somos melhores que ninguém Nós somos diferentes Porque Jesus faz a diferença em nós Nós não somos pecadores Porque pecamos Nós pecamos Porque somos pecadores Então mesmo enquanto crentes Nós temos que ter muito cuidado Porque a nossa tendência A minha Do André De cada um de nós que está aqui É para aquilo que não presta A nossa tendência é para o pecado Então se nós não buscarmos valores ao evangelho E deixar que realmente esse evangelho do reino Da cruz Desse Jesus ressurreto Da renúncia Eixa de maneira plena O nosso coração e a nossa vida Nós somos fadados ao fracasso Nós somos fadados Não vamos perder a salvação Vamos perder a alegria da salvação Isso E vamos desvalorizar Aquilo que de mais precioso Deus colocou Que é o próprio Cristo Talvez no Brasil o valor a ser pago É viver em honestidade Isso Incrível Em alguns países Isso é normal É porque para cada lugar A cultura do reino É contrária a alguma coisa Aqui O que que rege? Corrupção Malandragem Volta o início da coisa essa Então o nosso hoje A proposta hoje Para o evangelho e para a igreja É Faça um povo íntegro Faça um povo honesto Faça um povo que não tenha gato net Gato não sei o que Gato gai Gato não sei o que Compra CD ou DVD Não, ele fala Isso Ah, o cara roubou um milhão Eu queria comprar um CD pirata Comprar um CD pirata Só que a oportunidade dele De se corromper Foi maior do que a minha Se eu tiver um milhão Na minha frente Se por causa de Não tem pecadinho Gente, um CD é 20 reais Aí eu compro um de 5 Se por causa de 15 reais Eu cometo uma corrupção Que dirá Imagina se eu tivesse um milhão Você 20 Sorrindo e ainda dou E ainda dou meu dízimo E ainda dou meu dízimo Qual a diferença entre um e outro? Nenhuma diferença Pois é Agora Ambos pecaram Olha só O valor é o mesmo Sabe aquela peça de picanha bem assada O preço é diferente Mas o valor é o mesmo Sabe aquela peça de picanha bem assada Que você come Mexiga da saliva Você vai dizer Olha essa picanha Tá gostosa Caramba Essa picanha Tá muito bem feita Agora Tira o sal da picanha Todo mundo vai reclamar Tá faltando sal Mas quando o sal Tá lá Ninguém elogia o sal Só elogia a picanha Ou quem fez a picanha Então igreja brasileira Quando começar a dar certo As coisas Não espere louvor não Porque não vão dizer Que foi o sal não Mas se tirar o sal Como hoje A gente vai dizer Que tá faltando sal Obrigado Obrigado Pessoas Pela presença Que vocês não tem nada Na geral Tempo difícil A gente tá delatento Daria discurso Só muita coisa aqui Faça das minhas palavras O Paulo aos filipenses Viver é Cristo Morrer é lucro A gente também tem que ter isso A gente tem uma ideia Diferente do que Uma vida vitoriosa Vida vitoriosa É uma vida espiritual Vitoriosa Se fora Corresponde Amém A gente procura isso Porque também A gente trabalha por isso Mas Deus tá no controle Obrigado Pessoas Pela presença De vocês Antenados Obrigado Pra sua audiência Até o próximo Antenados Tchau Tchau